Não é muito bom sentir que você está na mina de atirar, um erro seu e alguém morre. Assim que vimos o Ripley, não pensamos em nada mais, só em atirar. Durma bem, Abit, sabendo que posso neutralizar você. Matar um de nós é matar a pessoa rana. Eu sou sniper, estilo matador. Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor. Sei da minha importância, não venha com ganância. Te vejo muito bem, perfeitamente à distância. Eu sou sniper, estilo matador. Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor. Sei da minha importância, não venha com ganância. Te vejo muito bem, perfeitamente à distância. Abre alas, chegou um cara, prova de bala. Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas. Abre alas, pro cara que trouxe do inimigo. Desafia a própria morte, sem medo do perigo. Atirador de elite, enxerga bem mais que o normal. Franco atirador, tem mira especial. Alguém desafiam homens, outros desafiam. Sorte, o sniper de verdade. Desafia é a morte. Passei, de um lado pro outro, quando eu tô com o name, me viu. Mirei, posicionei a mira na cabeça. Atirei. Não se esqueça, morri a podreza. Como troféu vou pendurar sua cabeça. Não se esqueça, pede exclusão, hack. Vão aprender a jogar pelo menos um pouco. Joguem na honestidade. Desenvolvabilidade. Torna o melhor da cidade. Seja homem de verdade. Não sou moralista, não. Mas não pago de cuzão firmão. Então, jogando de sniper com os muleque. E agora tô aqui fazendo rap. Não aguenta tentar me pegar nas costas. Eu tenho reflexo e é rápidas respostas. Jogo bem, cotoco virou freg. Toda cabeça não peça o próprio corpo que padece. Na moral, oral, sem estresse. Com o tempo, cê esquece. Mas leva de presente na lembrança, uma carece. Dias atrás, o cara me desafiando, pagando de foda. Joguei com ele, vi que ele era mais um moda. Quando os cara joga, tá perdendo. Eu que sou um hacker, só porque tá se fudendo. Não me chamou por fight retardado. Agora vamos ver. Tu quer TV? Passa TV. Vira um pano, anda a ver. Você é um lixo, é sempre um top down. Retardado nato que só chora e tem problema mental. Cê deve tá ligado que tipo 90, tu não aguenta. De algo que clima esquenta, a coisa é violenta. Eu pego range L11, mano, não tem problema não. Mas pra derrubar os controque é só de madeirão. Minha meta permanece, oito tiro, oito AKS. E os cara enlouquece, vai subindo só estresse. Mas irmão, quem não fica bolado, tu dá cinco dom de jogar bem. Só por isso a gente é quicado. É muita raiva, vai ser, é muita treta. Cê tá muito concentrado e só vê a tela preta. Filhos de biscate, o pior é que o hack verdadeiro nunca é quicado. No combate, agora eu mando meu recado para os noobes que é chorão. Não joga, fica só falando e cola na situação. Chorou da kit, essa é a expressão que a gente sempre fala. Pros cara que é chorão, liberdade de expressão. Vou quebrando meu tabu, os cara, eu tu usar hack é um bando de pau do rock. Pior do que quem chora é quem não tem talento. Precisa de webcheats pra colar no movimento. Mano, eu me irrito e que se foda os palavrão. Não tem um que escapa, os hacks é tudo, cuzão. Snipe é mais que isso, Snipe é compromisso. Snipe não sabe disso, Snipe não pensa nisso porque... Snipe é um cara anormal. Terror do Jando Cat, pesadelo do usual. Snipe é um cara anormal. Terror do Jando Cat, pesadelo do usual. Snipe na barra chega atilando, insano, covardia, nego tomando. Tô paga no chat, só nego chorando, dizendo que é hack. Não acreditando na bala que crava. História é seu plano, mal é tudo na sala. Já tô me expulsando, sou celebridade. Vivei me filmando, foco na filmagem pra sair. Sando se foda, seus mano que apoia teu choro. Eu sigo matando, roxando, louco, só nem. Só prega e tu passa, pipoca o preguês no HS. Não chora, contoco, não chora. Contoco que não adianta um tiro nervoso. Sua chance é zero. Um simples disparo, tu cai, não levanta. Snipe é comando e te manda pro inferno. Snipe é comando e te manda pro inferno. Quando nós cumprirmos um determinado call. Quando o mundo deve vir juntos como um. Há pessoas morrendo. Oh, e é hora de dar a mão para a vida. O maior giftão de todos. Tchau. 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 Tchau.